Transporte urbano de Caxias do Sul, este foi o assunto do Bom Dia Trabalhador. Muitas reclamações, a Visat não está conseguindo cumprir os horários, o problema é esse. Ônibus andando em comboio, de repente tu fica 40 minutos na parada e aí vem três ônibus, um atrás do outro. Então é muito complicado isso. O senhor Gervásio, que faz parte do quadro de servidores da Prefeitura de Caxias do Sul, especialmente da Secretaria de Transporte, está preocupado com isso. Ele ligou para o programa e disse que fiscais estarão circulando nos ônibus nos próximos dias. Eu acho importante isso, em todas as linhas, não só do nosso senhor das graças. E não adianta os fiscais andarem de ônibus entre 10 e 15 horas. Tem que ser entre 6 da manhã e 8 da manhã, 8 e meia, e depois entre 17 e 20 horas, que são os horários de uma auto mútuo e de problemas no transporte urbano de Caxias do Sul. Não adianta a Prefeitura estar investindo dinheiro do povo na melhoria das ruas, para que os ônibus possam circular, se a Visat não faz a parte dela.